Família, estou na cidade de Schürt. Semana passada eu assisti um longa-metragem falando da história dessa cidade. Olha as ruas como são. Vou subir. Vou pegar essa outra rua. Rua FJ está lá em cima. Que linda! Esse filme, essa história do filme foi contada há 200 anos passado. Essa cidade fica nas montanhas. Olha, a arquitetura ainda é a mesma. Olha como são as entradas. Olha como são as entradas. O calçamento. É da mesma época, olha as pedras rústicas, deixa eu ver a igreja, eu estou viajando do jeito que passou no filme, eu estou vivendo aqui agora, nessa rua. Olha essa casa, frente dessa casa, eles botam tudo na calçada, lugar encantador, vou voltar e vou para o centro da cidade, depois eu passo para vocês o nome da série que foi feita nessa cidade há 200 anos atrás. Tem que ter perna boa para andar aqui, porque além do chão ser irregular, é sempre subindo. Agora eu estou descendo, eles contam a história, olha essa casa do terraço. A história do filme é mais ou menos assim. Eles eram negócio de bruxa, eles pegavam as crianças e botavam com a família toda, botavam a família no porão. Então, a criança mais velha da família apontava, eles botavam a venda nos olhos da criança e apontava, a criança apontava quem era o próximo da família ser sacrificado. mais ou menos assim, drogaria, pizzaria. Agora eu vou subir, vou para o centro, para a praça, que era nessa praça onde eles crucificavam as pessoas, morriam na cruz, em fogueira, isso aqui é uma boutique. Olha o banco, vou mostrar o banco. Deixa eu ir para cá. Eu vou sentar, já está sentando, na mesma calçada onde a criança do filme sentou. da Ruyf, quem da Ruyf, está aqui ou da Andre? Ruyf não sabe. Olha aqui, a casa onde eles se reuniam. Era mais ou menos assim Vou mostrar umas fotos a vocês Era assim O que eles faziam? Usava máscara Para não ser identificada Está vendo ali? Aquela casa ali que tem o relógio O meu museu Isso aqui é um restaurante hotel Olha aqui, Rita e Keller Era onde eles reuniam as pessoas O filme é muito interessante Aqui eu vou ficando Vou sentar aqui Vou saborear Uma delícia daqui da cidade Deixa eu mostrar Rolf, eu vou procurar minha cura Deu o que? Minha cura Olha que coisa gostosa Engordativa, cheia de castanha Tchau Como posso ser magra Tchau Vou sentar aqui e vou curtir Vou reviver a história do filme Beijos, saudades de vocês Tchau 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 Tchau